Olá, estamos de volta, este é o Tudo a Ver, você nos acompanha até as 11 horas da manhã no canal 19, 53.1 é o nosso digital, também pode nos assistir no canal 20 da NET TV a cabo e ainda pode nos assistir na internet, rtv.net.br. Agora de a gente falar sobre saúde bucal, as nossas dicas semanais, doutor Gustavo Vizinone está conosco, doutor bom dia, bem-vindo. Bom dia Carol, bom dia queridos pessoal de casa. Hoje a gente pode falar um pouquinho sobre, um pouquinho de estética, aquele sorriso mais branco, mais bonito, pode ser? Com certeza, vamos lá Carol. Doutor, tem algumas alternativas, uma muito conhecida é aquele clareamento dental que serve feito em casa, a gente já ouviu falar sobre laser, agora tem uma tal de faceta, o que são as alternativas para quem quer um sorriso bem branco, bem bonito? Perfeito Carol, o tratamento hoje estético, ele tem aumentado muito a procura, né? Isso a gente vê com o passar dos anos o aumento da demanda dos pacientes que procuram esse tipo de tratamento. Hoje o sorriso, eu diria que ele está mais em evidência do que nunca, justamente por conta dos avanços tecnológicos e também das técnicas que o dentista utiliza no consultório, no dia a dia. Antigamente essas técnicas, essas tecnologias, elas eram restritas a um grupo de dentistas muito seletos em grandes cidades, grandes centros, São Paulo, né? E até mesmo no exterior. Agora, hoje em dia, essas técnicas já estão muito mais difundidas, né? Então, os dentistas têm uma maior capacitação, um estudo, né? Hoje, a pós-graduação do dentista, ela está muito mais difundida e o dentista, aqui em Criciúma, não fica perdendo nada para os dentistas em grandes centros, como São Paulo ou até mesmo no exterior. Então, a busca pela estética é muito grande. Os queridinhos da nossa clínica, né? São esses que você falou. Claramento dentário é muito procurado pelos pacientes, né? Hoje, agora, está mais em evidência também as facetas de porcelana ou então as lentes de contato, que é um apelido que elas ganham e que está mais em alta ainda. Muitas pessoas conhecem por esse nome, né? Lentes de contato. Então, são de alguns tratamentos que a gente consegue disponibilizar lá na clínica para os nossos pacientes, Carol, né? O clareamento é um tratamento mais simples, onde o dentista consegue apenas clarear o dente. Para muitas pessoas, isso já é o suficiente, a pessoa já tem um formato de dente bonito, já tem o dente bem alinhado, bem posicionado, só está realmente com uma cor um pouquinho mais amarelada. E uma cor mais clarinha, mais próxima do branco, sempre passa uma impressão de mais saúde, de mais higienização, de mais cuidado com a saúde e isso acaba se traduzindo numa beleza maior. Então, um simples clareamento que o dentista consegue fazer hoje no consultório, normalmente com três aplicações do produto que a gente utiliza de uso profissional, acompanhado de um clareamento, às vezes, feito em casa, com uma moldeira que a gente confecciona para o paciente, já é o suficiente para ele ter uma boa melhora na sua estética e na sua autoestima. Mas, para os pacientes que têm já grandes restaurações, grandes correções nos dentes, os dentes são um pouquinho, às vezes, tortos, um pouquinho fora de posição e não têm vontade, às vezes, de se submeter a um tratamento mais longo com a parede para corrigir a posição de dente, a gente tem, sim, as facetas de porcelana, nós temos as lentes de contato, que é um tratamento já também conhecido muito em artistas da televisão, jogadores de futebol, né, que usam esse tipo de tratamento, onde o dentista consegue confeccionar um dente do tamanho, formato e cor que ele e o paciente desejarem, né, e posicionar isso em cima dos dentes. Então, a gente faz laminados cerâmicos, que a gente chama, né, uma pequena pecinha de porcelana que a gente coloca sobre a superfície do dente, alterando completamente o formato, o tamanho e a cor desses dentes. Doutor, quem usa algo assim, né, não fica com perigo, às vezes, ai, vou bater, vai quebrar, é algo que pode, né, ser muito sensível, às vezes a pessoa pensa, ai, se eu tiver uma cara e eu tenho uma faceta, o que que acontece, doutor? Perfeito, Carol, essa é uma dúvida muito recorrente na nossa clínica e também é algo muito interessante de a gente falar aqui, porque muitas pessoas, às vezes, têm essa falsa impressão do que, ah, eu fui fazer um tratamento e agora esse tratamento é definitivo, é pra minha vida inteira, não é assim, né, os tratamentos que o dentista faz, é importante a gente lembrar que eles não são indestrutíveis, né, nem o próprio dente natural nosso é indestrutível, então você vai comer algo mais rígido, uma pipoca no cinema, pode acontecer um acidente e você quebrar a pontinha do teu dente. Esse tipo de tratamento com facetas de porcelana, lentes de contato ou os próprios dentes de porcelana, eles são muito resistentes, eu até ouço dizer que eles são mais resistentes que os nossos dentes naturais, mas eles ainda não são indestrutíveis e eles têm que ter, sim, uma higienização muito boa, assim como os dentes naturais de quem não tem esse tipo de tratamento. Então, fio dental, escova de dente, visitas periódicas nos dentistas vão garantir que você tenha um tratamento por muitos e muitos anos sem precisar de manutenção. Até porque se tem um sorriso desse lá, Neymar e Firmino, que a gente costuma dizer, né, doutor, e não cuida daí, por favor, né? Pois é, não faz sentido, né, Carol, a gente conquistar um sorriso tão bonito, transformar o sorriso da pessoa e a pessoa não cuidar disso depois em casa. Então, mesmo esse tipo de tratamento com porcelanas, né, na emenda desse tratamento com o dente, ela está passível de ter uma cárie ali, então é importante que tenha, sim, a higienização com o fio dental, que tenha, sim, a higienização com escova de dentes, para que você mantenha esse sorriso bonito que o dentista construiu para você. Doutor, quem não está nessa fase de, ah, eu quero clarear, eu já tenho um sorriso bom, mas é uma pessoa que precisa, ah, não, eu estou com um problema, eu preciso de um implante dentário, eu preciso de mais dentes, o que também tem alternativa hoje do implante, né? Sim, com certeza, Carol. Veja, a gente está falando de um tratamento, um sorriso completo, uma pessoa com um sorriso bonito, né, e agora a gente está falando do extremo oposto, uma pessoa que perdeu o dente. Então, veja só como é bacana a gente falar do sorriso, é algo que é alegre, que é feliz, que é estética, que é beleza, que é autoestima. Então, a falta de dentes é justamente o oposto e traz tudo o oposto também, tristeza, infelicidade, baixa autoestima. Então, a gente tem que correr atrás de um tratamento para repor. Hoje, graças aos avanços na odontologia, através do tratamento com implantes dentários, para as pessoas que perderam um dente ou mais, seja um, dois ou até todos os dentes, que é o caso de quem usa dentadura, de quem usa ponte móvel, né, a gente consegue devolver hoje dentes fixos novamente e consegue fazer eles, além disso, muito bonitos, Carol. Então, a gente tem hoje a semelhança do dente feito com implante dentário a um dente natural muito próximas. Um leigo, né, uma pessoa que não é um dentista, ela normalmente não consegue diferenciar um dente que é implante de um dente que é natural, por exemplo, se eles estiverem próximos. Então, hoje, através do tratamento com implantes dentários, a gente consegue devolver essa alegria no sorrir, essa alegria no falar, no mastigar, para as pessoas que sofrem com a falta de dentes, que é realmente muito triste, Carol. Doutor, o telefone está na tela, 3045-7777. Eu queria te agradecer e pedir para que você deixe também o endereço da clínica. Com certeza, Carol. O telefone é esse que está na tela, lembrando que ele é WhatsApp, você pode adicionar no seu celular, enviar uma mensagem para a gente, para marcar sua consulta ou tirar suas dúvidas, nós faremos com o maior prazer. A clínica fica localizada na rua João Sequinel, número 549, que é a mesma rua do Hospital São José, bem fácil, e você também pode entrar em contato e acompanhar as novidades da nossa clínica através do Facebook. A página é Oral Sim Criciúma. Tá certo, muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto